Hello! Como estamos, turminha? Tudo bem? A gente tá saindo agora e sabe o que iremos fazer? A gente aqui em Nova York tem tipo uma rota, assim, dos lugares mais decorados aqui na cidade. Como amanhã a gente vai viajar, então a gente tá indo hoje fazer esse tour pra ver decoração de Natal! Então se você quer assistir esse conteúdo, continua assistindo aí o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no meu canal, beleza? Gente, decidimos ir direto pra Brooklyn, porque lá as luzes se apagam 9 ou 10 da noite. A gente não sabe, a gente viu duas informações nos sites, então a gente tá correndo pra lá. São 7 e meia agora, mais ou menos, e lá é a melhor atração, então a gente tá indo pra lá. Gente, tá o maior perrengue pra gente chegar lá. Eu queria ter ido de metrô, e aí de metrô a gente desceu na minha estação e ficava 15 minutos a pé. Aí o queridíssimo falou, não, vamos de ônibus, porque o ônibus desce mais perto. O que que aconteceu? 45 minutos, temperatura de menos 5 graus, a gente, ao relento, esperando o ônibus. Enfim, tô estressada, porque a gente ainda não chegou, já tem mais de uma hora e meia. Amanhã a gente vai viajar, e a gente nem sabe se vai conseguir ver as luzes acesas, porque a gente viu num site que fecha 9 horas. Então a gente não tem certeza se é 9 ou 10 que apagam as luzes, sabe? Ai, gente, enfim, tamo indo pra lá, vamos ver. Caraca, mano! Putz! Chegamos, meu Deus, que inferno! Vamos ver se vale a pena. Bom, aqui a gente entra na rua que tem as decors. Vamos ver. Essa aqui... Começa no próximo. É, essa aqui eu achei... Sei lá. Não sei o que eu achei. Ok, né? Vamos ver. Aqui também tá ok. Essas bengalinhas meio tortas... Tudo bem. Do outro lado também... Nossa, aquela dali tá sinistra. Caramba! Gente, essa aí tá top! Meu Deus, eu queria estar nessa casa. Ai, que linda! Gente, que frio! Quê a gente, eu queria estar nessa casa. Quê a gente, eu queria estar nessa casa. Tchau, gente! Gente, tô encantada É muita casa e a galera é muito dedicada É bizarro Nossa, olha essa aqui, toda de verde Gente, olha isso Assim, é muito caro de Natal, eu acho Não tem as mãos? 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 Tipo, parece filme de Natal, sabe? Muito fofo. E uma casa mais bonita que a outra, uma mais decorada. A galera é muito dedicada. A gente tá andando aqui. São vários quarteirões, assim, sabe? Nossa, mas muito bonito. Muita casa, assim, que você vê que a galera se dedicou mesmo, sabe? Pra fazer a decoração. Muita casa. É, ué, é uma empresa Gente, não tô aguentando frio não Não tá dando, não tá dando Sério mesmo, tá bizarro Gente, queria muito que tivesse menos frio pra conseguir ver mais Mas a gente basicamente já viu todo o quarteirão principal Só que eu queria ir pra joelhinha Só que, cara, não tá dando Muito, muito frio Gente, deu Não tem como A gente tá indo agora pra um outro ponto Que fica em Manhattan, né Agora a gente tá no Brooklyn E a gente tá indo pra Manhattan E vamos num Lugar lá também que É bem famoso pelas decorações Não é decoração lá, é o quê? É uma árvore Ah, é uma árvore, não é decoração Decoração era aqui Isso é uma árvore zona Olha isso, um presépio Muito bizarro Gente, ainda tem uma musiquinha Gente, eu tô chocada que as casas são assim, ó Aqui já é a porta da casa, tá vendo? Da rua mesmo Não tem portão, não tem nada Ó, a entrada pra cá Não tem portão Aqui a mesma coisa, ó Cozinha Incrível, né? O carro fica aqui também Com o portão aberto Incrível Pra gente que tá acostumada com o Brasil, né Fica chocado Mais um mesinho escolar Fofo Estamos de volta em Manhattan Agora a gente vai trocar de linha Pra poder ir até a árvore, né Mas, gente Hoje foi Um dos dias que eu mais senti frio aqui De verdade Não sei se a gente ficou Muito tempo Ao ar livre Mas, cara Foi um frio, assim Absurdo Eu ainda tô muito gelada Tipo Minha mão doendo, sabe? Aqui é um dos campos de Da Universidade de Nova York E a gente tá indo ali, ó Naquela construção ali E congelando Ó No final da rua Empire State Imponente, né? Gente, tá Pesado o frio Vem com a roupa completamente Errada Agora a gente tá chegando lá Vai ter estrutura E uma árvore linda De Natal Nossa, olha que lindo Caramba A gente tá em Paris Brincade Gente, passada Em cinco minutos Cheguei em Paris Uou Que lindo Gente, enfim Estamos no metrô Voltando pra casa Eu nem consegui filmar Tanto aqui A árvore de Natal Porque assim Eu tô com muito frio Realmente Hoje foi um dos dias Que eu mais senti frio aqui Não saí com a roupa adequada Então tá muito frio Não tô agasalhada E juro Me dá até dor de cabeça Aqui, assim Sei lá Aí agora a gente tá Indo pra casa Atrasados Porque a gente A gente precisa sair de casa Em quatro horas Eu ainda tenho que arrumar Minha mala Enfim Mas é isso, gente Vambora pra casa Enfim Chegamos em casa Já estamos na esquina E olha O rolê hoje foi grande Viu? Mas foi legal Ficamos muito felizes De ver As decorações de Natal Vimos a árvore Estamos congelados Mas valeu a pena E é isso Vou encerrar aqui A gente ainda vai se arrumar Pra viajar E até o próximo vídeo Tchau